O Pai, eterno e inepável, Deus impalível, criador do universo, das culminâncias do Teu reino, do trono, do teu poder, do alto, do alto, dos altos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória, de todo sempre o Cai, que o Cássio levantou o Cão. Meio dia em Brasóvia, Pânico, Pânico, Pânico! Vai começar mais uma tosqueira, é o Pânico, puxa a discada e abra a torneira, vem fazer cocô. Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão, se for menina, fica pelada e entra no colchão. Pânico Zeto, Pânico Zeta, vai começar o Pânico Zão, tira a mãozinha, toma a saleta e pega no meu... Olá amiguinhos, programa Pânico para todo o Brasil pela rede Jovem Pan Baxter, hoje é quinta-feira, dia 7 de julho. Nosso Robert de hoje é o Tiago, o nome dele é Tiago Augusto Moraes, ele habita a região de João Paulo, na Zona Norte. Como, você mora em Carapiquiba? É, vim de lá também. Não, como é isso? Também? Carapiquiba e Zona Norte? Isso, de Carapiquiba eu fazia academia lá, né? Por causa dos ônibus lá, lugar muito quebrado, lá a gente ficava meio tonificado, depois eu vim aqui para a Zona Norte, trabalho aqui agora. Não entendi nada. Stand-up. Stand-up, bê. Eu não entendi, você mora onde? Hoje eu moro em Santana. Mas você morava, habitava Carapiquela? Isso, morava em Carapiquiba. Que lugar de Carapiquela? Era no Jardim Maria Beatriz. Opa. Jardim Bia. Jardim Bia. E ele é, você é o quê? Eu sou assistente administrativo, né? Às vezes que eu consigo fazer alguma coisa porque eu tenho um problema sério. É quando... Você quer ser humorista, né? Você quer ser humorista. Porra, é um sonho. Sai, filho da classe C. Eu vou dar um telefone para você lá do... Certo. Você vai procurar o meu amigo. Marcos Aguena. Marcos Aguena? Não, você vai procurar o Jorge. Nossa! Na escolinha do Gugu. É o Jorge que faz? Tem vários amigos. Tem o Jorge Barbosa. Jorge César? Na escolinha do Gugu. Tem o Fábio Rabin na MTV. Deus bom. Também é muito bom. What's the name? Vou te dar uns os telefones aí, tá bom? Ah, eu vou adorar. Eu aceito com muito carinho. Nossa, ele tem um personagem. Aí, posso falar uma coisa? Eu adoro o Gabiro quando ele fala... Simbora, hemorroida! Não, não. Obrigado. Monstro. Não precisa não. Viu, Tiago? Valeu. Obrigado. Palabras de otimismo com o bebê gigante. Palabras de otimismo com o bebê gigante. O Covid-a-rádio. Quem é o Covid-a-rádio? Nunca mais, né? Big Rulis. Emílio, é uma coisa malena. Quem é o Covid-a-rádio? O Covid-a-rádio casou, sumiu. Sério? Casou. Parou de ser nerd. Max Weber. O homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse buscado o impossível. E o Mibes colheu. Quem você convidou? Com o Big Rulis. Lênia do Nicolas. Muito bem. Hoje nós teremos a presença encantadora de Talula. Quem é? A Talula do Big Brother 11. Ah. Exatamente. Tem uma língua feminina, ela. Ferina. Felina. Felina. Não é Felina. É simbônico de cebolinha. Ferina. Ela tem uma língua de gato. Felina. Ela só mia. É que eu li Talula com dois L. Eu falei, já viu Felina. Você não sabe. Assume. Você não sabe. Não, língua ferina. Você não sabe. Assume. É um jegue, né, bicho? Depois fala. Ah, gente. Não sabe, não sabe. Aprende, aprendeu. Quem é que nunca trocou uma palavra, tira a primeira pedra? Você achou que era a língua ferina. Ferina. Você viu Felina. Hã? A Felina. Eu vou litar a Lula e veio Felina. 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 Mas é Felina. Felina é outra coisa. Então eu explico o que é Felina. Felina só foi em 82. O que é Felina? Felina. Aquela língua venenosa. Felina é doce, ele faz com a dor. Ah, vai dormir, viu? Vou falar uma coisa. Piada você não tem, né? Eu tenho. O Big Hullies tem. Você tem Big Hullies? Não, não, não. Eu tenho. Não é porque o Christian tem. O Big Hullies tá no Twitter, sucesso total? Nossa, aquela loucura. Ah, isso no Twitter. Um monte de gente querendo matar. Não. Tem piada? Não, né? O Christian tem. Na hora de assumir o negócio, ninguém assume. Eu tenho. Não, imitação, não. Imitação é chato. Você quer ouvir? É boa? Eu tenho, é. Vou tirando até acertar. Vamos lá. Emílio, a bichinha foi no museu e exposição de Picasso. Isso é o de lá triste. Por quê? Que não era 3D? Não sei por quê. Porque ela só tinha o quadro. Que daí? Não entendi. Não entendi. Quer outra? Emílio, por que que o anão não luta boxe? Ele só dá gol, beba. Acertou. Emílio, qual é a maior galinha do mundo? Osama Bin Laden. Por quê? Ele chocou o mundo. Chega. Ah, isso é bom. Isso. Ah, não conhecia. Eu não conhecia. Pra mim foi a melhor senha. Eu tenho uma. Qual é? O que o elevador enguiçado disse pro passageiro? Estou atlaçado. Estou contigo e não abro. Nossa. O que que o caminhão frigorífico não sobe? A cara de dojo. O que que o caminhão? O caminhão frigorífico não sobe a ladeira. Por que que o caminhão frigorífico não sobe a ladeira? Porque linguiça. Subindo. Porque linguiça. Tem linguiça. Estava subindo e linguiçou. Por que que o desodorante caiu no chão? Tomou um rolon. Tomou um rolon. É bom isso. Não é bom não. É bom. Não é. Jô suado. É bom. Piada, piada, piada enviada. Tá bom, né? Tá bom. Se você riu de alguma beleza, se você não riu, problema é seu. As mulheres da lente vão fazer o mil que chegue. Elas são tão belas vão comer suas panelas. O solvinte é malar vão bater tão mal de galas. Já está na hora. É pior que a lente vai começar. Chegou o relógio Pânico Troca Pulseiras da Champion. Agora você pode trocar as cores e criar um relógio diferente todo dia. São dez super estampas do Pânico nas pulseiras. Tem do Fred Mercury prateado, do Amulek. É uma mais bacana que a outra. O relógio do Pânico vem em um kit com um relógio e cinco pulseiras. Sendo duas pulseiras do Pânico e mais três coloridas. Relógio Pânico Troca Pulseiras da Champion. O original troca pulseiras. Há venda na lojadopânico.com.br e nas melhores lojas do Brasil. Acesse ChampionTrocaPulseiras.com.br e saiba mais. Acesse ChampionTrocaPulseiras.com.br e saiba mais. Traz o povo aí. Natalha M. Cadê Natalha? Tá com um? O que é o Maris? Acesse ChampionTrocaPulseiras.com.br e saiba mais. Que a gente queria trazê-la aqui no Pânico. Ela, modelo paulistana do Big Brother Brasil 11. Aqui está, Talula! Nome de travesti! Talula! Ah, Talula! Nome de travesti! Ninguém chama Talula! Tem, tem travesti que chama Talula. Talula Thompson. Talula Pink. Olha, vou falar pra você. Tudo é uma questão de referência, né? É. Você se finge de um cara extremamente descolado. Mas eu sou, I am. Você sabe que Talula, existe um dos restaurantes mais famosos do mundo nos Estados Unidos, chama Talula's Garden. Ah, mas... É um restaurante muito conhecido na América. Mas isso é você que tem acesso, eu sou classe B, você é classe A, B. Então, você, antes de falar alguma coisa, você devia pesquisar. Aliás, o que significa Talula? É o nome o quê? É o nome... É, na verdade, a minha mãe tirou de uma personagem de um filme, que ela assistiu quando estava grávida e... Na verdade, ela nem sabia o significado, mas depois a gente acabou descobrindo, descobrindo o que é... O que significa flor do campo. Ah, que fofo! Não, flor do campo? Sério? Mas é o quê? Da onde vem esse nome? Então, eu procurei em alguns lugares e... É de origem grega. Talula é de origem grega. Entendi. Mas é simples, que não é nome de teufa. Você gosta de ter esse nome? O nome não é muito comum, né? Ah, eu sofri muito. Na escola, na época de escola foi... É que parece apelido, né? Não parece nome. É, todo mundo pergunta, ah, qual é o seu nome? Mas qual é o seu nome mesmo? Não, meu nome é Talula mesmo. Ah, não é nome artístico, não. É o meu nome. Eu sofri bastante na escola, assim, com o nome, mas hoje eu gosto bastante porque diferencia, né? Não é uma Carolina, por exemplo. Ah, Carolina o quê? Na época que eu comecei a trabalhar com modelo, foi bacana, porque quando eu pensava, ah, vou chamar a Talula. Só tinha eu, então estava bom, né? Entendi. Aí ficou só Talula. Só Talula. Bonito. Talula. Bonito, Talula. Talula. E me conta uma coisa, por que você não, de todas, você foi a única que não saiu pelada? Por quê? Cachê, religião, pai bravo? Não, meu filho. Eu tenho um filhinho de oito anos e quando eu saí da... Engravidei na adolescência? É, engravidei com vinte anos. Ah, então não era adolescência. Sério, Talula? Não, vinte anos você já sabe. Sério? Mas você amava, tinha um namorado que amava? Foi meu primeiro namorado, engravidei na primeira vez, assim, foi papo. Nossa. Bobeira. Bobeira. Não era não, que graças a Deus eu amo meu filho hoje. Sim, lógico. Mas eu digo assim, não é fácil, né? Não é fácil você com vinte anos ter um filho e tal, é complicado. Você ainda é mais modelo, trabalha com corpo, era importante, né? Não, na época eu não era modelo, não. Eu trabalhava com eventos, fazia recepções e tal. Trabalhei até seis meses, grávida, depois parei. Mas foi bacana, né? Mas você não saiu pelo seu filho? Por quê? Você ficou meio assim? É, nada contra, sim, porque eu sei que tem várias mães que também pausam, não tenho nada, não é, pelo fator de ter um filho. É porque eu já tinha acabado de sair do programa, então ele estava se adaptando a essa nova fase de ter uma mãe conhecida, né? E aí eu achei que ia ser tudo muito em cima pra ele. É, aí eu deixei, é melhor esperar um pouquinho. E sempre tem um da quarta série que leva revista pra abrir o intervalo certinho da quarta B, né? Leva lá. Qual o problema, pô? Qual o problema? Não é problema, sua mãe nunca pausou pela dona Aurélia, nunca pausou nua. O que existe de pecado na nudez? Eu pergunto pra você. Toda nudez será castigada, já dizia Nelsinho. Ah, você é bobo. Não, mas não consegue. Imagina sua mãe ser a gostosa do colégio Bonetinha Preta. A Aurélia é surita. Não dá, né? Do jardim. A mãe, mano, a mãe. Babado. Colégio Rosquinha Feliz. Você conhece os colégios? Educação infantil. É, tem a Rosquinha Feliz. É uma educação construtivista. É uma educação boa. É moderna, não tem prova. Ei, me fala uma coisa. Não, mas eu não acredito que foi por isso. Ou foi a crana que não... Não, não. Não deve ser só por isso. Mas eu não quis mesmo. Era uma coisa que eu não pensava, sabe? Eu já sabia, eu entrei no programa, já com isso determinado que eu não pousaria nua. Porque eu entrei pra ganhar o dinheiro, mas eu não ganhei, né? Você não ganhou nada, nem um pau. Mas esse negócio agora de revista é muito mito, porque antigamente as revistas vendiam um milhão, um milhão e duzentos, né? É verdade. Mas se não vende, é dois. Hoje em dia vende cinquenta mil. Então, eles devem pagar muito pouco. Talvez isso também que não tá seduzindo tanto as mulheres a sair na revista, né? Porque não vende mais revista. É, antigamente acho que o cachê era mais alto, mas assim... É um cachê bacana também, que dá pra fazer bastante coisa, mas enfim, eu como sempre fui modelo e acredito que eu possa fazer algumas campanhas aí pela frente, eu preferi não pousar nua e tentar um cachêzinho de roupa. Ah, mas dependendo do cachê... Mas eu lembro que eu vi uma entrevista de Genaína... Não, tudo isso acho que não, né? O apartamento... Eu lembro que eu vi uma entrevista da Genaína que ela queria muito pousar nua e ela é meu personagem favorito de todos os Big Brothers da sua edição. Ela queria muito pousar nua, só que ela começou a falar que era racismo, porque ela é negra, não sei o que lá. Você acha que alguém... Que existe isso? Não, se existisse isso, provavelmente a Jaque não teria pousado nua, né? A Jaque também é negra, linda. Eu acho que a Jana, ela passou uma coisa muito... Assim, ela é muito feliz, ela é muito otimista, talvez ela não tenha... Não, eu gostava bastante. Ela não tem sexapio nenhum, essa é a verdade. Ah, ela é gostoso, Ana, pô. Ela é tipo, ela não... Ela tem um corpão, ela tem um corpão, gente. Ela já tem um corpão, tem que ter um sangue, entendeu? Uma coisa que chama o homem. Peraí, quem é você? Mano, a Xuxa pôs o pelado, ela não tem sexapio nenhum. Ah, a Xuxa pôs o pelado em outra... Mas ela não tem sexapio nenhum. Ah, fica mais falando. A Xuxa não tá em pauta. Quem é você pra falar em sexapio, garoto Xuxa? Ei, Noro Xuxa. O Praga tem sexapio. Quem tem sexapio? Vamos ver a opinião dele. Quem tem sexapio? Ela tem, por exemplo... Não, quem mais? Ah, muitas pessoas. Você vai falar bem dela. Não, não vou falar bem, não. Fala da outra que não tá aqui. Vou ter muitas perguntas esquisitas pra fazer. Vou falar de mais tarde. Vai lá, sexapio. Posso cobrar. Luana Piovani tem sexapio, na minha opinião. A Sabrina, mais ou menos. Olha que invejoso. A Sabrina é linda, mas ela é muito feliz, muito infantil. Ah, quem fala? Ué, mas eu não tô falando aqui. A Xuxa é madurão. Não, mas a Xuxa também não tem mais ou menor sexapio hoje em dia. Quando ela pousou, era um trabalho diferente. Ela não era do jeito que ela é hoje. Hoje em dia também não tem mais ou menos. Eliana tem sexapio? Nenhum. A tábua. Angélica. Menos. Que bicho é ruim. Então quem tem sexapio? Sônia Abrão. Ah, não, para. Você vai falar pra ele, vai falar do Rodrigo Santoro. Babi. A Babi tem. A Babi tem. A Babi não tem nenhum sexapio. Mas elas não contam. Mas a Luana Piovani, a Cleopiris não. A Cleopiris não tem sexapio? Não, eu vi a playboy dela. Você é gay? Quem é você pra falar alguma coisa? Algumas pessoas. A Ana Rickman tem... Tem nada. Tem, sim, senhora. Ah, eu acho ela mais classuda. Sim. Ah, mas tem um sexapio. Que é uma coisa... Petrão pra fora, mas ela tem uma coisa. Não, mas o que é classuda? Ela é chique? É uma pessoa chique. Tipo a... Classuda não pode ser sexo? Sabe aquela linda que veio aqui, que eu amei ela... Classuda não pode ser sexo? Pode. Por isso que ela acha classuda. Eu acho que ela é classuda e sexo. O que é classuda? Uma pessoa... Sabe quem é? Uma pessoa que vem... A Carolina Ibi tem cor. Pra mim ela é uma mulher classuda. E sexy. E sexy. E linda. Você nem conhece a mulher. Mas ela veio aqui, eu vi. Ela é linda, ué. É verdade. Eu achei isso dela. É uma impressão que ela me passou. Tem que conhecer ela, virar... BFM. Sabe quem tem sexapio? Quem? Quem? Amanda Ramalho. Obrigada, gente. Amanda Ramalho é o treme-treme da Bela Vista. Fala boa. Ela chega... O ambiente... O ambiente... O cítico faz o nome do pai quando a vê. Isso é muito ótimo. Quem gosta de mim é sensual. Quem não gosta, não acha. A Britney Spears. Pô, você é gay, velho. Otalula. Otalula. Então você falou não pra revista. Não quero, não me interessa. Ou eles que não me convidaram. Não, eu tive bastante convite. Eu imagino. Por que você fez a VIP? Eu fui na sua festa. Eu vi. Você até falou mal de mim um pouquinho, né? Muito. Você falou mal. Ai, que ela tava beijando o marido dela. Eu achei que era muito falso o beijo dela, porque era muito pra foto. Porque eu nunca tinha ido nessas festas. Agora eu já entendo mais ou menos como funciona a cabeça. Mas assim, eu acho que era a primeira festa que eu tinha ido. E assim, quando chega, tem 77 mil pessoas tirando foto. Então não tem como você não se sentir a pessoa mais sensual do universo. Então você meio que dá... Ela beijava o namorado dela e dava uma olhada pra ver se estavam tirando foto. Aquilo eu falei, gente, mas que mundo é esse? Mas até agora eu até entendo que é tudo um mercado e tal. Não, eu concordo, mas eu entendo. Como é que eu entendo? Ô, Talula, e você fez a revista qual foi? A VIP. Ah, a revista VIP. É. E aí você fez uma capa ali. Mas a revista VIP é meio pelada, né? É, não é? É sensual, né? Dá o troque. Não, não aparece mamilos, tá doida? Mamilos com dedinho. São polêmicos. Mamilos com dedinho. Dedinho em si. É um pelado religioso, né? Tem que ter a cabeça que tem um mamilo gigante e não cobre. É. É um pelado religioso. Tem assim um... Com licença, não, isso não. Tem isso, a VIP, né? Não, mas é legal. É, uma sensualidade, assim. Eu acho que tem pessoas que abusam um pouquinho mais, outras um pouco menos. Eu acho que a minha ficou bem ok. Não, foi bonita, Sergi. Entendi. Comercial de margarina. Por que você não foi na festa da Maria? Ninguém... Eu fui, sua maluca. Só vou ser o Serginho. Que fracasso. Nossa, Amanda, que... Eu gravei lá, nem vai pro ar, porque não existe. Porque não tinha gente suficiente. Quem vai na sua festa, Amanda? Aí, quando eu posar nua, vai, vai. Eu vou as pessoas. Ô, Talula, eu vou. Obrigada, Luiz. Ô, Talula, você tava falando ali... Ali, não, pro pastor. Você viu que o pastor tentou dar uma... Nossa, o pastor... Eu sei quando o pastor paga pau pra uma mulher. É, a última vez que ele paga pau, a cacau do Big Brother virou plano de fundo do computador dele. Ele é casado, Bi. Deixa eu falar. Eu tava ali... Até desculpa se eu... Se eu estava prestando atenção na conversa de vocês, mas como tava do meu lado, você tava falando pra ele que os caras colocaram a tua imagem como manipuladora. Verdade. Do programa, eles colocaram você como uma manipuladora. É, a poderosa chefona. E não tem nada a ver isso. Você falou, ah, isso não tem nada a ver. É, eu acho que assim, lá dentro a gente se sente de um jeito e a gente acha, de repente, que eles estão passando aquilo que a gente sente lá dentro. E, às vezes, a gente se surpreende um pouco, mas é normal. Eles têm que criar um personagem boninho, dar esse tom de novela. E ele acaba pegando um pouco de cada personalidade de cada pessoa e vai montando a novela dele. Mas é bacana, foi legal. Eu, com certeza, preferi sair como uma poderosa chefona do que como mais uma bonitinha, gostosinha, que passou pelo Big Brother. Então você é perdida. Mas isso você falou que é... Você falou que eles passam a imagem que eles querem. Como você se sentia lá dentro? Vitimizada? Não, isso nunca. Eu nunca fui vítima, nunca ia ser a coitada. Eu tenho um perfil, assim, de ser mais mandona. E, como o meu grupo estava sendo muito massacrado no início, assim, eu levantei mesmo a bandeira. Foi a primeira a falar, gente, a gente precisa pensar um pouco mais. Então eu tinha uma estratégia de jogo. Isso é real. Me explica isso da estratégia, que eu nunca entendi. Você chega lá e fala o quê? Não, eu acho que cada um tem uma estratégia de jogo. Mas é o quê? Você fala assim, eu vou me comportar como uma pessoa que não emite opinião ou eu vou... Não, muita gente é omissa no jogo, porque, como muitas edições, as pessoas que tentaram falar sobre o jogo foram conotadas como pessoas ruins. Então as pessoas acabaram nessa edição sendo um pouco omissas, eu acho, no jogo. Mas se naquele momento eu fosse omissa, a gente ia sair um por um, do mesmo jeito. Então eu tinha que... Alguém tinha que fazer isso. E eu, vendo a coisa acontecer, eu falei, eu não posso ficar aqui parada vendo tudo acontecer e não fazer nada, porque senão daqui a pouco é a sua próxima vítima. É. Mas as pessoas nunca relaxam lá dentro, estão sempre assim, ai meu Deus. Ah, eu relaxei total. Eu relaxei total. Assim, eu acho que tem algumas pessoas que se policiam bastante, mas não dá pra se policiar 24 horas por dia. É difícil, assim. E as pessoas falam, ai, fulana, finge. Óbvio que não dá pra fingir, gente. São 24 horas sendo filmado. Mas assim, eu relaxei total. Claro que finge. Ah, você acha? Não, mas a gente finge também no dia a dia. Não é finge, existem... Lembra o psicólogo que veio aqui, que falou o negócio? Conduta, a nossa conduta não... Bom, eu fui a mais sincera do mundo, gente. Eu vivia lá dentro, como eu vivia na minha casa. Acho que até por isso que eu me prejudiquei, porque eu fui sincera demais. Mas você acha que a gente, você é sincera o tempo inteiro? Não é sincera. A gente tem que manter uma certa hora. Não pode falar cocô. Você não pode falar na minha cara o que você acha de mim. Ah, eu não ficava pensando na minha cara o que você acha de mim. Eu não ficava me policiando, não. Eu não me policiei com nada. Eu vivia lá dentro, como eu vivo aqui fora com as minhas amigas. Falei a minha vida toda. Então, se eu tivesse me policiado, eu com certeza não teria feito muitas coisas que eu fiz, assim. Então, a sua sinceridade atrapalhou você no jogo? Ah, eu acho que atrapalhou, sim. Infelizmente, as pessoas têm que, às vezes, gostam de ouvir aquilo, ah, é bacana, tal. Você tem que fazer uma linha, às vezes, eu acho. Uma pessoa que fala que é 100% sincera, não é sincera. Porque quem nem sabe que é, que a pessoa que já fala que é 100% sincera já está manipulando. Ninguém é 100% sincero. Não, eu tentei ser sincera comigo mesmo, eu estou dizendo, entendeu? Ah, com você mesmo, você e seus botões. Eu acho que quem ganha esses jogos, quem ganha esses jogos de comportamento é o cara mais perspicaz. O cara que é o mais perspicaz ali, o cara que descobre qual é o negócio, qual é a intenção dos outros, como ele vai se portar ali e como ele vai, que nem você estava falando, você não sabe como é que o cara está montando, como é que o cara está montando a bagaça ali. Mas o Bial dá umas indiretas, você consegue entender, você consegue entender. Ele pagava muito pau para você, fisicamente, falando que você era bonita e tal. Só que tinha uma predileção dele pela Maria, porque a Maria é um personagem engraçado, porque ela chegou lá com uma posição de vagabounds e depois ela se apaixonou. E depois chegou outro cara, ela se apaixonou também e ela lia um livro de como conquistar qualquer homem, sabe? Daí você vê que o Bial dava mais atenção para ela. Lógico que ela estava na cara, que ela era principal. Eu vou mandar, mas eu acho normal ele ter as suas preferências. Pode. Você podia diminuir a sua voz meio tom. Lembra que eu te falei aquele negócio lá do remédio? Ah, eu estou tomando. Não, ainda não estou meio tomando. É só sábado, entendeu? Não bateu, né? Até lá eu vou ficar um pouco exaltado, eufórico. Eu estou moca. Eu entendo, eu entendo. Desculpa. É, porque você está... Afasta o desculpão. Então você acha que o Bial dá dica para o cara que está assistindo? Sim, sim, dá a letra. Dá a letra sim. Dá a letra para quem está assistindo? Não, mas só vai... Para quem está assistindo não, para quem está na casa. Porque, tipo, a Maria tinha aquele livro lá, ele dava meio que... Não, você lê esse livro, daí ela falou, pô, vamos usar esse livro mais. Ele maestra, né? Ele dá uma... Ele dá uma estrada. Ele dá uma dirigida na coisa. Quem é inteligente, percebe. Você não percebia? Que a Maria estava mais no foco que qualquer outra pessoa? Ah, a gente percebe uma coisinha ou outra, mas às vezes o que ele fala é tão confuso para a gente, porque é tão diferente do que a gente vive lá dentro, que às vezes a gente não sabe se ele está querendo induzir um pensamento ou se aquilo está acontecendo de fato. Aí você já chegou ao diálogo de pensar descansado. Não, de jeito nenhum, imagina. Ou ele é um fofo, um querido. Não, o mesmo contato que vocês têm com ele é o contato que a gente tem. A gente tem contato quase nenhum. Eu falo direto com o Bial. Todo dia é Bial. É uma televisão, gente. Pô, televisão. Eu sei. Porque ele fala diretamente para vocês. Ele aparece lá sem estar passando na edição. É, ele aparece do mesmo jeito que ele aparece para vocês. Então o contato é só por televisão mesmo. Não é nada muito íntimo. A gente nem tem contato com o Bial. Nenhum. E esse seu namorado aí? É, o Rodrigo. Ah, sabe que a agonia a boquinha dele é muito feia? Mas é Rodrigo do Big Brother? É Rodrigo do Big Brother. É Rodrigo do Big Brother? Jura por Deus, é um cara de lá. Eles vão se caçar? Não. É, ela conheceu o programa. Você conheceu ele no programa e você vai se casar com ele? Você viu. Pô, que legal. Pelo menos eu ganhei alguma coisa, né? Pô, ganhou o prêmio máximo, pô. De verdade, Italula. Mas conta como é que foi isso. Ah, gente. Que eu não vi. Esse Big Brother, eu não sei por que eu não vi. Porque você estava de férias em janeiro. É, não sei. Esse aí eu não vi. Esse aí eu não vi. Você gostou muito do outro e esse você não deu bola. Eu gostei da Fazenda, do Sérgio Malano. Você queria hardcore, né? Eu quero agora ver pessoas sem o ansiolítico, como elas se portam. Você queria Ramones, eles estavam muito no Kids on the Block. E me fala uma coisa, e você conheceu o cara lá, mas você deu um cutuco lá, uma coisa assim, ou só ficou no... Não, não aconteceu nada lá. Nada? Nada. Isso foi a única coisa que eu me policiei bastante, porque eu achava que meu filho estava assistindo. Eu nunca faria nada na televisão, assim, eu acho que tem local, certo? Mas eles não mostram, a televisão não vai mostrar. Ah, não. A gente vai mostrar lá, TV Globo. TV Globo tem um papo. Você não lembra do Jefferson Pagodeiro com aquela Tarsiana? Não, mas não tem. É um clássico. O Big Brother é o lugar mais garantido pra você pegar a tua mulher e dar um pega ali, porque os caras não vão pôr isso na televisão, porque não pode. Ah, mas vai pra internet, pro YouTube. Vai sim, vai sim. Vai nada, vai nada. Pô, o do Peter Vilma. Vai nada, isso aí fica tranquilo, pô. Ah, mais chato tu dá, ai meu filho, ai meu filho, eu não posso acreditar, meu filho. E me fala uma coisa, e me fala uma coisa, que agora me interessou pelo amor. Você conheceu ele lá? Conheci. E aí, quando você viu, foi a primeira vista? Você viu o cara? Nunca, imagina. Ela ficou. Deixa ela falar! Ele, a gente se conheceu, mas assim, a princípio quando eu entrei na casa, não me interessei por ninguém, eu achei os meninos muito moleques, né? E depois com a convivência lá, tudo muito intenso, sabe? A gente demorou uma semana pra ficar, mas parece que foi um mês. Então a gente só ficava naquele joguinho de sedução, não sei o quê. E aí foi acontecendo a coisa e a gente acabou ficando. E depois o Rô ficou mais umas duas semanas e ele saiu. Aí eu fiquei sozinha no programa. Entendi. Nem deu pra aproveitar muito. Ah, mas não foi muito emocionante. Você contou assim, muito... É! Eu vi, beijo debaixo da água. Não, mas é que no começo, realmente eu não me interessei por ninguém. Não foi aquele amor à primeira vista. Isso não existiu. Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. Até as pessoas lá dentro cobravam, falavam, ah, você não vai ficar com ele. Ah, por que você não quer ficar com ele? Falei, gente, calma, deixa as coisas irem acontecendo devagar. Eu sou uma pessoa que gosto das coisas com calma. Não começo nada na minha vida assim na loucura, sabe? E aí foi bacana. A gente ficou duas semanas lá dentro, mas depois ele saiu. Então não deu pra aproveitar muita coisa. Entendi. A gente aproveitou aqui fora, na verdade. E agora você tá apaixonado, você vai casar com ele? É, a gente tá noivo. Nós estamos noivos. Sério? Alguém do Big Brother já casou? Casou. A Mariana Finício. A ex-namorada do Carioca. Qual? A Flávia. A Flavinha. Casou com o Justin. Ah, é verdade. A Flávia e o Justin. É. Ah, professora de lambada. Eu acho que teve outro casal também. Zuc. Não me lembro agora. Qual mais? Qual mais casou? Teve outro casal. Teve neném também, que é a DJ lá. Eu não lembro não. Natalia Lip. Ana Lee. Ana Lee. Casou também? Você assistiu todo o Big Brother, né? Samir Joker agora. Ela pega. Você assistiu todo o Big Brother? Algum. Você assistiu todo o Big Brother? Ela namorava o Michel, pô. Ela namorava o Lenhador. Era o Lenhador. O judeu Lenhador. Era o Lenhador? Eu gostava do Lenhador. Eu acho legal que eles dão apelido pros Big Brothers. Aí começaram a chamar de Lenhador o Cristiano também, mas não é Lenhador não. O único Lenhador verdadeiro é o Michel. E você namorou ele? Nossa, como você é brega. Você não namorou, é seu amigo? Meu amigo. É? Por que você manda DM pra ele no Twitter? Você acha, ô Samir Joker, você acha que a Talula é manipuladora? Pelo que você assistiu. Eu achei esse Big Brother parecia um colégio. O que é um colégio? Um análise. É, rebelde. Primeira semana. Ai, com o que eu vou ficar? Com o que eu vou ficar? Todo mundo tinha que ficar com alguém a todo custo, como se fosse um colégio mesmo. Peço tinha de colégio. E aí tava o pessoal meio mortão e tal. Esse foi meio chatão de assistir. Desculpa. Foi chato porque vocês querem ver um matando o outro lá. O tempo pegar fogo. Lógico que é isso. Você não quer ver gente normal se pegando. Depois da loucura da fazenda. Eu acho que não. Pra ver gente normal eu pego um ônibus. Ah, então. Não tem gente normal no ônibus não. Tá vendo? Vocês querem só barracos. Uma moça a frase, é verdade. Vocês querem só ver barracos. É isso que eles querem ver. Eu lembro uma coisa que a Talula disse. Você fez bem, Talula. Você manteve a sua elegância. O importante é manter a elegância. O Elan. A classe. Entendeu? Mas vamos manter o Elan. Lógico. Vai lá fazer o quê, pô? Você falou no Big Brother que você amava o impostor. Que você achava ele lindo e namoraria com ele. Eu falei isso? Falou sim. O Daniel. Daniel Zuckerman. Ah, gente. Falei tanta coisa. Você falou que daria o peso. Falou assim. Ah, eu nem um cara famoso que eu pegaria na vida. Ah, que mentira. Duvido. Eu te falo. Eu te juro pra você. Jura? Eu vou falar uma coisa pra você. Não falei desse jeito não. Duvido. Duvido. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos. Eu tenho internet aí, Amanda. Eu tô dentro. Eu não sei mexer direito no iPad. Vai no meu aí, gata. Muito bem. Você tem pergunta, dona Samile? Eu tenho pergunta. O que você quer saber, Samile? Ah, desculpa. Aproveita, senão esse cara vai ficar falando sem parar. Não, da Talula eu não quero saber nada. Você quer saber de quem? Você quer saber de quem? Eu quero ver se você tá bem. Tá bem? Eu tô muito bem. Eu tô muito bem, Samile. Eu tô muito bem, mas entrevistada. É, pois é. É, exatamente. E o Big Eulis? Você tem alguma pergunta? Eu tenho, Emílio. Eu já queria saber se depois que saiu de lá, toda aquela coisa, se fizeram o teste com você na Globo, a Isorra Total, o Espado, o Passo de Minissaia, a Turma de Vivir essas coisas. Não, a gente faz algumas participações em alguns programas da Globo, é normal, da agenda nossa. Mas é obrigatório? É, mais ou menos, eu acho. Se você tiver outro trabalho no dia, não precisa ir, mas eles convidam e a gente acaba indo, né? Tem que ir além de não poder falar. Não é bom dizer não. É. E hoje eu tô na Turma do Didi, fui contratada por eles, tô super feliz de lá, de estar gravando. Vou, legal. Estou seguindo bastante. Então, quer dizer, o Big Brother pra você foi um negócio legal. Ah, eu gostei, assim. Você acha que o Big Brother é legal pra todo mundo que faz? Não. Você acha que não? Não. Você acha que tem gente que se prejudica? Ah, com certeza. Tem pessoas que saem de lá, uma conotação ruim, pelo personagem que foi criado e de repente a pessoa não é aquilo, né? As pessoas esquecem que aquilo é um programa que vale um milhão de reais, né? Mas aí, sem a outra edição, a pessoa já esquece, mistura tudo. É, isso é verdade. É uma coisa que é bem passageira, assim. É muito intensa no momento, mas depois de um aninho, entrou o próximo, ninguém nem lembra mais nada. Mas eu acho que pra algumas pessoas sempre é bom por alguns motivos e ruins por outros. A gente aprende muito também, até porque a gente não sabe exatamente o que a gente é de verdade, a gente só se descobre lá dentro um pouco. Terapia. É, uma terapia. É bacana. Então, você tem uma lição de vida também muito legal de aprender com seus próprios erros e não repeti-los aqui fora. O Uli é bem amada, fala bem, né? Mas é muito bem. Ah, tem uma boa pergunta aqui. Ódio. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou tocar uma música, posso tocar uma música, Amanda? Ah, tem uma pergunta muito boa. Do Twitter? Uhum. Então faz a pergunta que é muito boa. Felipe Vendel, pergunta sobre o caso dela com o tecladista do Jota Quest. Você falou no ar que você teve um affair, né? É verdade, tive um affair, fui muito feliz. É um carequinha, credo. Ah, ele não é careca não, tem cabelinho raspado. Ah, eu sei qual que é. Ô, Talula, mas isso é ruim, né, dos caras ficarem sabendo. Você falou lá isso aí. Falei, gente. Uma conversa aleatória. Eu falei da minha vida toda. Eu falei da minha vida, eu realmente me desliguei totalmente das câmeras. Eu sou fracos de ficar contando essas passagens. Ah, mas também você fica 24 horas no dia. Você fica o dia inteiro, não tem como. Você tem que ficar quieto. Você tem que ficar quieto. É, não, eu poderia ter sido mais reservada, com certeza. Depois tem outra, que eu não sou assim um cara muito fã dos caras do Big Brother, porque eles fazem as festas, aí eles ficam bebo com aquele negócio de o ice. Aquilo lá. Ninguém fica bebo. Eu não conheço uma pessoa normal que fica bebo com aquilo. Não, fica nada. Fica lá com aquelas garrafinhas ice e os caras estão brigando. Aí vocês também estavam bêbados. Com aquelas garrafinhas ice. Não tem um para tomar um quentas ice. Não, esse ano foi liberado vodka. Ah, que liberado. É umas garrafinhas, aqueles ciclos lá, aquelas garrafinhas. Bom, tudo bem, deixa pra lá. Daqui a pouquinho a gente volta, manda a sua pergunta. Hoje a Talula, essa que foi do Big Brother 11, está aqui, modelo. Ela está aqui hoje no Pânico. Você pode fazer a sua pergunta aqui no arroba Programa Pânico. E a Talula tem Twitter, meus amigos. É arroba tatapascoli. Isso. Arroba tatapascoli para você seguir a Talula aí no Twitter. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pânico. E aí E aí E aí Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pânico. Hoje recebendo esta figura encantadora. Aqui está ela, bonita, simpática. Sensual. É. É a Talula que fez o Big Brother ontem, que se recusou a sair na revista Playboy. Por que, você me pergunta? Por que? Eu sei por que. Por que? Por que? Porque ela é máscara. Porque a mãe dela é evangélica. A mãe dela é evangélica e ela tem um filho. Sério? Aí ela pensou, ela pensou muito antes de, 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 de sair nua. Sua mãe é muito brava? Nossa. Sério? Bastante. Ela é brava? É brava. E aí você pensou muito nela. Mas ela é evangélica radical ou ela é evangélica? Não, não, não. Ela é adventista, mas ela é tranquila, assim. Ela sabe também que se eu quiser alguma coisa, eu vou fazer, independente da vontade dela ou não. Mas é uma coisa que eu não quero. Os evangélicos são mais rigorosos, assim, ou não? Ou sua mãe foi tranquila? Não, a religião da minha mãe é tranquila, não é? Aquela que não deixa, não pode cortar cabelo, nada disso. Mas, é, adventista não guarda o sábado? Guarda o sábado, guarda o sábado. Não toma banho na sexta-feira. Não. A tua mãe é, não é? Não, minha mãe é católica, mas é uma católica meio, meio, por renovação carismática, entendeu? Que é meio evangélica. Sério, Amanda? É, porque, tipo, a minha mãe explica. A igreja católica estava perdendo fiéis, então o que eles fizeram? Eles viraram meio evangélicos, daí tem aquelas dancinhas, entendeu? Entendi, entendi. Daí, por isso que ela é assim. Entendi. Mas, se você obedecesse bem, 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 mamãe, você não teria nem pro bebê, eu teria uma olhada baterista. Ah, ela não queria, ela não queria. De banda. Ela não queria que eu fosse ao programa. Quando eu comecei a fazer as entrevistas, ela, ai, desesperou. Mas eu falei, mãe, eu vou, é, a nossa chance de, de repente, dar uma virada na vida. Por que você era pobre? Não, eu não sou pobre, não. Não tem nada de pobre, nunca falei que eu era pobre. Virada na vida. Não, mas eu queria montar um negócio, e hoje eu não tenho condições de montar um negócio com a renda que eu recebo. O que você queria montar? Ah, eu queria montar um restaurante, eu queria mudar para o Nordeste e morar lá. Não, não faça isso. Não, não faça isso. Você não sabe o trabalho que dá isso. Ah, mas a minha mãe já teve restaurante. Sério? É. Então o teu sonho é um restaurante à beira-mar? Isso. Aí você vai ter que acordar às quatro da manhã para ir no SEASA local. Não tem problema. Comprar as coisas. Feliz da vida. Pelo menos eu vou saber quanto vai dar o caixa no final do mês. Sério? Então você se preocupa, é um trabalho difícil, né, ser modelo. É, muito instável. Às vezes as pessoas acham que é futilidade, que é só futilidade, mas não é, é complicado você não saber se vai ter trabalho, se vai ter grana no final do mês. É muito instável. Tem meses que a gente trabalha muito bem, tem meses que não. E eu como sou a chefe da minha família, então essa instabilidade me acaba. A rima de família. E o Rodrigão lá? Põe o Rodrigão para trampar. Ah, eu falei para ele. Ele faz o que, Davi? Hoje ele faz a mesma coisa que eu, mas ele é administrador também e trabalhou um bom tempo com a mãe dele, ele tem loja de roupa, enfim. Família tá bem. Então vocês batalham. Ô, Talú, eu estou aqui vendo no... Aliás, se você quiser, se você quiser, qual é o seu site? Mas o site aqui é da Globo. Não, tem o meu site, é www.tatapascoli.com.br Tatapascoli? Isso. É igual o Twitter. Isso. Esse Talú, que eu estou aqui, é do Big Brother, é da Globo, né? Tem um aqui bonito, você tá bonitinha aqui. Que é o primeiro que aparece no Gudecler. Ah, então é o meu mesmo. Não, não é o seu, não. Esse aqui é www.globo.com.br Participante. Não, não é. Talúla. Então não é. H-M-T-L. Ah, isso aí é o perfil dela. É a página, o perfil. Eu sei que é, Jeg, é isso que eu estou falando. O primeiro do Gudecler aparece esse. Não aparece o dela. Entendeu? Aí tem fotos do Ego, aí tem... Você fez o Paparazzo? Talúla... Isso, o Paparazzo. Você sabe que tem um aqui? Talúla Peitinho Ops. Ah, meu Deus. Aí eu cliquei, aí falou que está censurado. Está censurado? Está censurado aqui no... Foi um vacilo lá na casa. No YouTube. O que aconteceu? Você deixou... Não, eu estava me trocando e soltou o sutiã, apareceu o Peitinho, não teve jeito. Sério? E aí eles ficaram publicando isso aí? Ah, o YouTube pega tudo, né? No programa não passou? Não, no Pay Per View, né? Então o pessoal do Pay Per View joga na internet, aí todo mundo vê. Ah, entendi. Eu tenho uma pergunta aqui do Twitter. Bobaço que vem vazar, né? Então, Joda Cedra Vaz pergunta. É verdade que o Boninho chamou sua atenção por causa de muitas coisas que você falou sobre o mundo das celebridades? Não, mentira. Nunca... Eles não instruem a gente do que falar, o que fazer. A gente leva bronca em relação a outras coisas. Isso nunca houve. Mas o que você falou do mundo das celebridades? Você tinha acesso já ao mundo das celebridades por causa do seu modelo? Não, a gente acabou... Não, eu não tinha acesso, mas assim, trabalhando como modelo eu conhecia um ou outro, já tinha trabalhado com uma pessoa ou outra, mas eu também saía, enfim, conhecia como fã. Toma os bons drinks no mesmo lugar, né? E foi puxando o cabelo do vocalista do Banana, do Chiclete com o Banana, você descobriu que era peruca? Ah, isso foi uma brincadeira, gente. O pessoal é muito maldoso, né? Foi uma brincadeira que eu fiz, eu sou muito brincalhona, eu era muito brincalhona na casa. Nossa, tem o Twitter muito bom aqui, Império Talula. É. E aí, o que aconteceu lá? Mas você conhece os bacanas? Não, eu conheci uma outra pessoa, mas assim, conhecer, conhecer mesmo, algumas só em trabalho, mas muito pouco. Conhecia como fã, como todo mundo conhece, assim. O Álvaro Garnheiro nunca deu em cima de você, você faz o tipo dele. Não. Quem que você conheceu? Quem que você falou lá? Por que que tá esse... Ah, isso. Ah, teve o Zezé, né, menina? É, teve a história do Zezé. Mas e aí, como é que ficou essa história? Mas resolveu, imagina. Já conversei com ele, pedi desculpas, tudo. Foi uma brincadeira da minha parte, que aqui fora foi bem... E aí, Vete? O que você falou da Vete? Não falei nada, gente. Ó, falaram o que você falou que você fez bíblia de o corpo pra ela, porque ela tava caída. Não, mas eu nunca falei isso. Você falou isso, que bonito. Mentira. Não, isso aí eu vou falar, eu vou defender agora. Mentira, não falei. Eu falei que eu tinha feito pra uma cantora... Já xé. Já xé, mas eu não falei. Ué, não tem nada a ver. Você sabe o que acontece. Duble de corpo, pescoço pra baixo, pode ser loira, morena, muiva. Como o povo velho. Você sabe o que acontece hoje em dia? Hoje em dia é um perigo. É um telefone sem fio. Hoje em dia, hoje em dia as pessoas não tem mais capacidade de argumentação. O que acontece? O negócio da internet aqui emburreceu as pessoas. Então o que vale, o que prevalece é o senso comum. Então um fala o negócio, se falaram isso de você, acabou. Você não adianta você levantar a mão e falar, não gente, não é bem assim. Essa não é a verdade. Então hoje o reino dos burros prevalece por culpa desses Twitter, dessas ferramentas. É verdade. Então tome muito cuidado naquilo que você vai falar. É, não, eu aprendi bastante. Tome muito cuidado daquilo que você vai falar, porque às vezes a pessoa interpreta errado e quer tocar fogo na... É, exatamente. Quer botar fogo no negócio. É verdade. Entendeu? Exatamente. Aprende a lição. Aí os caras vão querer te sacanear, porque é gostoso sacanear alguém. E o Big Brother tem isso, né? O Big Brother tem ali, sei lá, 15 pessoas que o mundo inteiro está querendo colocar o teu ódio ali e fala mal. Fala, você não presta. Você pode ver como eles falam com desdém. Porque não tem nenhuma relação, né? Não tem nenhuma relação com aqueles caras. Então eu falo, essa menina é uma vagabunda. Fala, acabou o cachê aí na sala e é gente normal ali, né? É uma mascarada. Então o Big Brother é complicado. Os fortes, você tem que ser forte para aguentar o tranco. Quer fazer sucesso, bem... Minha avó falava. A empalhada? A minha avó era sábia. A minha avó, sabe o que ela falava para mim? Ela falava, meu neto, quer fazer sucesso? Aguento o tranco. É verdade. Então, Talula, quer fazer sucesso? Aguento o tranco. Talula, fala, Samir Joker, tem perguntinha ou não? Ou não vai fazer pergunta? Você está com inveja que ela é linda. É, você está com inveja que você não é a única mulher aqui. Vai fazer pergunta ou não? Tem uns dúvidas muito bom. Talula, underline, Deus. Perguntas para Talula, por favor. Tá, tá, Páscoli. Manda um beijo para mim, Talula. Tá, Ina aqui. Deve ser gorda. Ô, Talula, agora falando sério. Falando sério. Vamos falar sério que você é uma pessoa inteligente. Você não é burralda. Você é uma pessoa inteligente. O Big Brother foi bom para você? Você acha que você deu o passo lá? Porque teu objetivo é o restaurante lá no Nordeste. Aham. Né? O teu objetivo é esse. Aracaju. Puta, que chato, bicho. Não atrapalha o Emílio. É, o que que vai acrescentar? Ele vai falar, Aracaju. Saiu sem querer. É que eu não lembro. Você me corta o raciocínio. É o restaurante no Nordeste. Isso. Desculpa. Dá vontade de matar o amigo desse. Se o sonho dela tá mais perto. É. Isso, isso, é. Sim, com certeza. Eu acho que o programa, de qualquer forma, dá uma ascensão, né? E a pessoa consegue trabalhar um pouquinho mais. Enfim, então, nesse sentido, foi bacana, com certeza. Pois não, agora... Mas tem que ser restaurante. Não pode ser Talula Lanches? Não pode ser um trailer? Talula Lanches é bonito. Mas com trailer eu não vou conseguir o que eu quero, né? Depois, futuramente. Eu acho que um restaurante bacana, de repente, pode ser. O que que você quer? Mansões? Não, mansões também sei que eu não vou ganhar tendo um restaurante. Não adianta. Ela quer o que toda mãe quer. Conforto. Conforto. Exatamente. Ele já me conhece, tá vendo? O que que é conforto? Você sabe... Você sabe. Quer conforto? É aquele que você não tinha. Ela quer que o filho dela não precise roubar farol. Tem dinheiro pra aguentar. É. Ela quer também que o filho não finge. Ela quer conforto que todo mundo quer. O que que a gente quer hoje em dia? Quer um carrinho bacana. Exatamente. Quer uma casa legal, uma TV de tela plana. Bilhete único, quatrocentos reais. A gente quer tudo o que as casas Bahia anunciam em trinta e seis vezes. A gente quer comprar um móvel de bar, tira, cozinha de tiaia. A gente quer essas coisas. O que que você quer? O que que é? Avião. Quer avião? Vamos pensar numa pergunta. O que que você tá fazendo agora, assim, depois do Big Brother? É vive de evento? É isso? É. A Inveja já falou. A Inveja. Não, o nosso contrato encerrou agora, né? Então, até o momento que se encerra o contrato, a gente só podia fazer desfile e presença VIP. A partir de agora, a gente já pode fazer campanhas, fotos. Então, acho que daqui pra frente melhora mais ainda. E já tem procura? Tem, tem, tem. A gente tem que trabalhar também, né? Já percebeu aquela diminuída bonita no cachê? Quando você sai da casa, você imagina. Não, não. Vem a trinta mil. Agora deve ser quinze reais. Não, não, não. É, tá igual. E, mas então, mas agora... Espera começar fazendo pra você ver. Por exemplo, por exemplo. Não, mas me dá um exemplo. Por exemplo, você vai fazer um evento. Pô, isso aí dá grana. É, não. Presença VIP. A gente faz bastante. Dá grana. As paniquetes lá tem tudo carro importado. E, caramba, fazendo esses bairros. É. Elas vão fazer... Tudo banco de curto. Presença VIP. É, então, mas por exemplo, eu quero contratar você. Eu tenho que entrar no seu site. Isso. Que é aquele que você... Como é que é o site? www.tatapascoli.com.br Então, quer dizer, o cara entra lá, aí ele fala assim... Aí tem a área de contato, aí a pessoa manda um e-mail e a gente tem uma equipe que responde direitinho. Aproveitando o gancho de Aracaju, que essa anta falou. Por exemplo, o cara em Aracaju. O cara, eu sou de Aracaju. Aí eu falo, pô, vou ter aqui minha loja. Pô, eu quero inaugurar minha loja. Aí eu vou, eu quero contratar... Pô, eu tô ouvindo, eu falo, pô, tá lula. Aí ele entra lá no site... Isso, aí manda um e-mail. www.tatapascoli.com.br E aí você tem um valor pra ir lá. Sim. Só pra ir nesse lugar. Sim. Você chega lá, tem um hotel. Exato. Vai lá, aí chega na festa. Fica duas horinhas, você vai lá. Você vai lá, tira as fotos, vai dar autógrafo. Exatamente. E aí você vai embora. Aí sai no jornal o João Carlos, né? João Carlos, que sou eu o contratante. João Carlos trouxe a talula, foi na loja, fez aquele negócio. É, dá uma mídia pro pessoal também. A Biba colunista, né? Tira foto com essa... Você ganha muita roupa, essas coisas? Muita coisa. É legal, é um trampo legal esse, viu? Eu queria fazer isso. Ai, que gostoso. Ia parar a Caju pra ganhar uma grana. É, não, é bom, é muito gostoso. Eu acho, eu acho. A gente viaja bastante. Mas é você e o Rodrigo, assim? Nem sempre. Não, 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 não. Nem sempre o Rô vai comigo. A gente faz muitos trabalhos juntos, mas também fazemos muitos trabalhos separados. Não tem um contrato, ela tem que ir com o Rodrigo. Muito bem. Eu vou fazer mais um break. Tem muita pergunta aí pra talula, né? Você vê que as pessoas gostam da talula. Tá bombando. Gosto, ela tem muito fã-clube. Você vê como é que é? Tata, Delany Páscoa, Delany FC, Império Talula, I Love Talula. Império Talula é bonito, é forte, né? Máfia Talula. Muito bem. Title for Talula. Taluletes? Deixa eu fazer um pouquinho. Taluletes. Eu vou tocar uma música agora, daqui a pouquinho a gente volta. Então mande a sua pergunta aqui pro Pânico, aqui no arroba Programa Pânico. E a Talula, no Twitter dela, é Tatá Páscoli. Tatá, né? Tatá Páscoli. Daqui a pouquinho a gente volta. Você tá seguindo a Páscoli? Já tô entrando. Olha. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Hoje a Talula. A Talula do Big Brother tá aqui. Se você quiser saber alguma coisa dela, que ela quiser responder, é lógico. Você manda aqui no arroba Programa Pânico. Jovem Pan. Pânico Pânico. Pânico Pânico. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui hoje. Uma presença luxuosa nesse programa. Aliás, eu convido a todos os ouvintes agora, nesse momento que estão online, pra que coloquem no Google, Talula Imagens. Nossa. O sabor do verão. Por quê? Talula. Ó. Tô convidando os ouvintes para entrar no Google e colocar Talula Imagens. Pra você ver Talula. As fotos aqui da Talula. Que vazaram. Não, não são fotos que vazaram. Não, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não, é. São as fotos dela no Google. Nossa, deve ser calurada. Você se joga no Google? Tem você, ó. Tem você com o teu filhinho aqui. Tem? Tem. Tem. Não é esse aqui, ó? Talula JPEG, ó. É. Não é você? Sou eu. Bonitas fotos, ó. Ó aqui, ó. Ó. Não é? Tá bacana. Tá bacana mesmo. Tá bonito aqui o negócio, ó. Deixa eu ver a Amanda Ramalho aqui. Ah, Emílio! Amanda Ramalho. Apareceu o mapa do Capão primeiro. Deixa eu ver aqui, ó. Fica quieto. Depois vai aparecer um sovaco marrom aqui. Imagens. Amanda Ramalho, imagens. Nossa Senhora. Não, agora por uma... Só por comparação. Ah, Emílio! Só é outra vertente, cara. E Amanda Ramalho. Outra outra vertente. Não, é só... Não tem. Ela não é minha concorrente, pra me comparar com ela. Vocês vieram do mesmo Deus. Deus fez você e a fez. Graças a Deus, mas... Muito bem. Perguntas aqui para os nossos ouvintes. Temos perguntas de ouvintes, ô Amandinha? Tem uma aqui que eu perdi, porque eu não sei mexer no iPad, mas ela pergunta, é... Por que você tem tanta olheira? Tem o quê? Eu acho que é genético, né? Genético. Dizem que olheira é genético, mas nada que um corretivo não resolva. Nossa, gente. Que perda. Já parou de novo a cadáver. Achei engraçado. Ah, eu não consigo mexer, eu tô travando. Deixa eu perguntar do grupo. E as pretinhas? Acabou junto com o programa ou vocês estão firme e forte? Não. As amigas? Eu continuo amiga da Maria e da Jaque, que foi o grupo que eu... Sobre o que vocês conversam? Ah, aqui fora... Drenagem empática? Não. Aqui fora é muito sobre trabalho, né? A gente não consegue se encontrar, assim, ter um encontro. Mas a gente se fala muito por telefone, porque cada um tá num canto, viajando, fazendo presença, sabe? É difícil encontrar depois que sai do programa, assim. E tem alguém que você odeia de paixão que você fala, esta pessoa, quando eu sair daqui, pai de santo, não? Não. Não tem ninguém que eu odeie. Eu acho assim, tem algumas coisas que a gente escuta quando sai, mas eu relevo, porque eu acho que as coisas que... Como a gente escuta quando sai? Ah, sei lá, a gente vê algum vídeo. Por exemplo, eu vi um vídeo do Rodrigão, falando, nossa, a Talula é bonita, mas ela é chata. E assim, normal. Mas daí todo mundo fala. É, mas normal. São ressalvas. Você falou do Zezé de Camargo e mesmo assim, você não odeia ele. Mas não tem aquele pouco? Você faz a figuinha, tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja. Não, não, não. Eu não saí, não tenho nada contra ninguém, me dou bem com todo mundo aqui fora. E outra, eu acho assim, as coisas ruins pra mim ficaram dentro da casa. Aqui fora é outra vida, eu sou outra Talula. E acho que todo mundo tem outro tipo de personalidade. E eu levo só as coisas boas que eu levei, que eu conheci das pessoas, sabe? Porque as coisas ruins eu deixo trancada lá dentro. Tem uma pergunta aqui. Tá, tá, underline S2, underline Rô. Talula, você disse que é muito reservada com seu filho em relação aos seus namoros. Agora que tá noiva, qual a relação dele com o Rodrigo? Ah, o Gabriel se dá super bem com o Rô, assim. Na verdade, pra ele no começo foi um pouco, foi um pouco, um choque, assim. Porque eu nunca apresentei tão rápido uma pessoa pro meu filho. Mas nessas circunstâncias não teve como, né? Ele nem, o Gabriel não assistiu o programa, ele só assistia as provas. A minha mãe não deixava ele assistir na íntegra. Que, de certa forma, foi bom. Porra, chata tua mãe, hein? É. Porra, não deixa você sair na Playboy. Ah, mas saiu o peitinho da TV, não seria legal pro filho assistir. Não, mas na Globo... Como é que chama a sua mãe? Vilma. Dona Vilma, a senhora é muito chata. Primeiro, não deixou ela sair na Playboy e segundo, não deixa o menino assistir o Big Brother. É um programa muito educativo. Temos uma pergunta aqui da nossa querida Wesley Butti, do Twitter. Ele quer saber se existem reuniões dos ex-BBBs, tipo uma sociedade secreta, sei lá, interrogação. Não, não. Reuniões secretas, não. A gente se encontra em trabalho. Geralmente, às vezes a gente trabalha junto e aí a gente fica lá conversando, batendo papo, contando fofoca. Falando mal dos outros? Não, agora... Deixa eu perguntar aí, quando a... na primeira semana, a Ariadna, você percebeu que ela era meio fora do script? Ela confessou pra você, né? Ela já tinha confessado antes. Ah, você já sabia quando você entrou? Não, quando eu entrei, não. Quando ela entrou assim, eu... Antes dela falar pra todo mundo, você já sabia? Não, eu olhei, eu achei assim, eu falei, nossa, muito alta, né? Eu achei estranho. Grandadão, né? É, mas depois eu a vi de biquíni e tal, conversei. Porque assim, o primeiro impacto, você tem sempre uma opinião sobre as pessoas. Quando você olha pela primeira vez, você fala, ih, esse aí, não sei o quê, ih, aqui. Então eu já, desde o começo, avaliando as pessoas e tal. Mas depois que você começa a ter um contato com a pessoa, você conhece um outro, um outro lado da pessoa. Conhece de verdade, né? Exatamente, você começa a conhecer de verdade. E aí a Ari ficou muito minha amiga e ela acabou me confessando, antes de confessar pro resto do grupo, que ela era uma transexual. Mas isso te surpreendeu? Você, ah, já sabia mesmo, já desconfiava. Não, assim, me surpreendeu. Na época eu falei, nossa, mas eu nem sabia direito, né? Eu falei, o que é isso, transexual? Aí ela falou, ah, eu sou operada, tá? Eu falei, ah... Sua mãe proibiu de andar com ela, a dona Wilma? E qual que é o nome dele, de verdade? Sua mãe proibiu de andar com ela. Você sabe o nome dele, de verdade? Talula, qual que é o nome da Ariagem, de verdade? Não sei. Andrezão, sei lá. Não, não é, não. Talula, temos aqui João Paula... João Paul Marinho. Ele tá perguntando se você não quer montar o seu restaurante em Fortaleza. Olha, eu tenho muitos fãs em Fortaleza. Tá vendo? Acho que lá eu ia ganhar dinheiro, porque eu tenho... Acho que a minha maior comunidade de fãs tá lá em Fortaleza. Talula's Garden. Você pode falar que é o... Talula's Garden. Talula, fruto do mundo. É. Deixa eu ver aqui. Tem uns caras trolando aqui, que nem fala de olheira, fala de estria, mas e se é gente boba? Ah, mas de estria ela teve neném, normal. Isso aqui a gente não vai falar, certo? É de crescimento. É, isso aqui é invejinha. Foi bem antes. Aqui tem uma pergunta interessante. Parece que a mulher dos caras são perfeitas, assim. São lindas. São outros aqui dando ideias, ideias são boas. O degusta aqui, ó. The Gusta, underline. Degusta. Ele tá falando, Talula, você pode lançar uma marca de sorvete. Sorvetes Talula, alegria no palito. Nossa, como ele é bobo, sabe? Ah, legal, pô. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, polêmica. Do Duda, underline, Pitchxer, o nome dela é Eduarda, teve um boato que o namoro da Tata e do Rô era de fachada. Como você reage isso? Você namoraria de fachada pra entrar na mídia? De jeito nenhum. Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem que eu jamais faria isso, porque eu sou uma pessoa de personalidade muito forte e não preciso disso pra me colocar na mídia. Eu acho que não tem nada a ver. Namorar, por acaso, assim, só pra se manter. Tipo a Adriana e o Rodrigão? Nossa. Quando a Adriana entrou na casa, você ficou com inveja dela, porque você era a mais bonita, assim. Daí entrou uma mulher super espetacular de gostosa. Você falou, nossa, agora vai acabar o meu reinado. Não, porque muito pelo contrário, eu nunca quis passar essa coisa, sou bonita, sou gostosa. Eu queria passar a sua inteligente, então eu não tava ligando pra isso. Eu acho a Adriana linda, ela é uma pessoa linda, nós somos diferentes, ela é loira, eu sou morena, ela é gostosa, eu não sou magrinha. Mas a sua VIP ficou melhor, hein? Não, mas você é magrinha e bunduda e peituda também. Isso aí é uma coisa que conta, tá, Lula? Não vem, não. Magrinha, fala. Magrinha e peituda. Deixa eu falar uma coisa séria agora. Você tem muitos, tipo, fã-clube aqui. Tem muitos, eu tô impressionada também. Eu fiquei impressionada, Império e Talula, como a gente já falou, mas tem um monte aqui. Eu tenho, acho que mais ou menos uns 50 fã-clubes. Como você trata? Se dá bolo pra elas? O que você faz? Reunião? Gente, olha, elas, os meus fãs são uns amores, assim, me mandam muita coisa. Coisas de favor, iPads? É mais homem, mulher ou Biba? iPad, ganhei um iPad, velho. Você ganhou? Sério? Ganhei. Isso que é bom, ganhei. Mas você tem mais fã, homem, mulher ou Biba? Eu só tenho um fã-clube. O meu chama Emílio Pau Erguido. Power de poder? Power Erguido, é. Eu não sei se eles querem tirar um sarro de mim. The Power Erguido de inglês. É, Emílio Power Erguido. Ai, que horror, Emílio. Power Erguido. Você lembra do Power Erguido? É um personagem. É um personagem. É um fã-clube meu. Mas eu trato muito mal, eles não gostam de mim. Juro? Eles não gostam de mim. O Emílio manda foto cortando lenha, isso é pra você. Eles me falam, mas você tem mais de 50? Eu tenho mais de 50 fã-clubes. É bacana. Eu reparo isso como um fenômeno antropológico, de verdade. Por que os Big Brothers têm tanto fã-clube, até mais que celebridade de verdade? Eu acho que as pessoas se identificam muito com a gente, assim, como Big Brother é uma novela da vida real, eu acho que as pessoas que acabam seguindo a gente são pessoas que se identificam de alguma maneira com o nosso comportamento, com as nossas atitudes e acabam admirando, porque são meio parecidas com a gente. Eu acho que é muito isso, os fãs são muito coisa de identificação mesmo, eles se identificam e aí eles acabam seguindo localmente. Tipo, na casa eu sou aquela ali, eu sou aquela ali, aí eu sou dourada, eu só não sei o que é isso, entendi. Eu acho que é bem por aí. Mas são fãs feios ou fãs bonitos? Ai, deve ter pouca espinha. Fãs quatro, né? Eu dou licença, eu tô perguntando pra ela. Não se intromete. Sovaco marrom, para de se intrometer. Meus fãs, por exemplo, tem todos sovacos marrom. Você não tem fã, você não tem fã. Ela fica aqui, ó, publicando aqui no Pânico, eu vi, siga bipolaridade, siga bipolaridade. Não, eu coloquei uma vez só, eu nunca coloco isso. Eu coloquei só porque o Daniel colocou isso, eu fiquei com raiva, falei, poxa, o cara pega no seguidor pra ele, eu vou pegar também. Foi aí da nossa convidada, da Atalula. Hein, os seus fãs são bonitos, são meninas bonitas? São, são. Sou. Ou você tá sendo? Tem de tudo, assim, na verdade, eu tenho homem, mulher. Biba, travesteiro. Biba adora fazer fã-clube, né? É uma carência. Minha amiga, sempre que estiver na cidade tem uma Biba colunista social que faz às vezes, não é? Janquitriã. Com certeza. Deixa eu ver, o que mais aqui, ó? Biba adora acabar. Olha, tem muita gente, muita gente seguindo, muita gente aqui no Twitter. E você fica no Twitter sempre? Ou você só publica o... Não, eu entro um pouquinho, tento conversar assim, mas às vezes depende muito da agenda, né? Se eu tô trabalhando, correndo, enfim. Mas eu sempre tento entrar um pouquinho todo dia pra conversar e dar um pouquinho de atenção pra eles, porque são eles que levantam a gente e fazem campanhas, eles... Campanha do quê? De tudo, de tudo no Twitter. Ah, quero Talula na capa da nova. Ah, Talula não sei aonde. Ah, eu quero ver... Eles ficam sabendo dos eventos. Podia fazer na hashtag um restaurante para Talula. Você vai fazer o quê no Didi? Você vai ser a namorada do Didi? É, eu faço vários personagens, na verdade. Já passa todo domingo, assim, mas não são todos os domingos que tem o meu quadro, assim. Eles vão... A gente grava aleatoriamente e depois eles vão montando as edições. Mas você teve que dar beijo técnico nele? Não. O Renato Aragão. Gente, não. Muito bem. Não, o Renato é um amor, imagina. Minha querida Talula, queria agradecer a sua presença aqui no Pânico hoje. Mais uma vez nós vamos passar aqui o... Pra você que gosta do... Ela tem muito fã-clube, ó. Muito. E tem umas bonitinhas aqui. É a foto dela, Emílio. É a foto dela mesmo, da Talula, entendeu? Não é a foto da fã, é a foto dela. Não é não. Tem uma aí do filho dela. Ah, é a Talula mesmo. Entendeu? Não é fã, nunca é bonito. Vamos combinar? Não, a Império Talula é você? É que é muito, muito pequeno isso aqui. Tem Tata S2, não sei o que lá. Talula Forever. Talula Forever. É, tudo você, né? E a Talula é bem bonita. Você é muito bonita, viu, Talula? Obrigada. Fotografa bem, fica muito bem mesmo. Obrigada. Dá pra enganar um pouco. Não, parabéns. Ó, mais uma vez eu vou passar aqui o site oficial dela, que é onde você tem todas as informações. O Twitter dela é Tatá Pascoli. Lá você vai entrar, lógico, vai ter um caminho pro site também. Mas se você quiser fazer o trabalho dela, quiser ser sócio dela, você tá aceitando sócio? Pô. Restaurante. Num restaurante, o sonho dela é ter um restaurante à beira-mar no Nordeste. Mas tem que ser lá, não pode ser aqui, não. Dá licença, ó. Ah, porque tem muita concorrência. Lá eu acho que dá pra abrir alguma coisa bacana e ganhar dinheiro. Talula's Garden. Qual a especialidade? Não sei, vai ser o restaurante da Talula. É verdade. Aí você vai... Talula Frutus do Mar. Bistro. Frutus do Mar. Combina, né? Você chega lá e vai comer com ela. Qual que é o seu site, né? Então entra no site, é www.tatapascoli.com.br tatapascoli.com.br Você entra lá, tem telefone, tem blog, tem tudo da Talula. Talula, obrigado, parabéns. Obrigada a vocês. E apareça quando quiser, tá bom? Obrigada. Valeu. Talula aqui na Jovem Pan, aqui no Pânico. Talula, Deus. Esse programa é um lixo, Pânico, Jovem Pan. Muito bem, meus queridos, é hora de ir embora desse programa maravilhoso que é o programa Pânico. Muito obrigado a todos. Muita gente amou o programa de hoje porque tinha menos gente. Então eu já proponho, diminuindo o... Diminuindo o elenco. O elenco, os banquinhos desse programa. Vai ter cênia pra... Vai ter cênia. Você vai ser o primeiro. A ficar, eu e Amanda, que somos a renovação. Você vai ser o primeiro, que é a maior votação. Eu não sei bem, amigo. Você não faz parte da renovação, não. A maior votação. Você não é mais renovação, Amanda. Desde dois meses. Eu sempre trago a... A votação pra tirar foi sua. Eu sinto em lhe dizer. Mentira. Ainda dá isso? É verdade. Você não saiu por dó. É tua vua avatar. Você não saiu pra gente... Continuar fazendo bullying com você, porque é pra isso que você sai. Não, não é não. Fala assim, Amanda. Não fala assim, não. Se o Davis sair com o que a gente vai zoar? Com você, pô. Não, então deixa o Davis. Vamos usar as raízes. Tá vendo como Amanda é do mal, né? É muito do mal. Depois ela falou que a Fabiola Riper é do mal. Você é do mal. É. Você não vai falar mal da minha amiga Fabiola Riper. É. Depois a Dri Spaga que é do mal, minha amiga. Você que é do mal. Ô, Gabiru. Chama o Gabiru aí. Depois o tricô. O tricô. O tricô. Ô, Davis. Fazer um programa eu e você. Vai se chamar cara ou coroa. Você vai ser a cara, eu vou ser o coroa. Você tá mais pro cara, viu? Você acha? Vamos. Achei uma ótima. Cara ou coroa? Cara ou coroa. Vai ter a pergunta cara ou coroa? Fechou. Vamos fazer? Vai ser a novidade. Olha, mais paixão. Conexão dele. Olha, gente. Nós estamos indo embora. Amanhã estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Meio de horário de Brasolha. E temos também a novidade, o lançamento da Samile Joker como cantora. Ah, é verdade, gente. Samile. Isso é verdade? A Samile Joker tá gravando um disco. Tá toda meninona. Isso que não era pra falar, beleza? Não era pra eu falar? Não, você pode. Eu não podia falar. Como assim? Ela me proibiu. Fala, não comenta nada com ninguém lá. Falei, beleza. Ué, qual é o problema de eu falar? Você pode. Eu não podia falar. Não existe mídia negativa. Vocês que acham que tem mídia negativa. É que ela queria só depois de tudo. E aí eu faço questão de você... Quando sair alguma coisa, eu vou trazer aqui pra vocês. Tá gravando mesmo? Ela tá gravando um CD, vai sair no mundo inteiro. Vai ser um lançamento internacional. No iTunes Store. Exatamente. Vai ser um projeto para o exterior, não para o Brasil. Entendeu? Que o Brasil é internacional. Exatamente. Certo, Samile. E nós vamos analisar aqui nós e os nossos ouvintes, que são muito amigos nossos. A nossa comunidade unida. Obrigada. Eu confio em vocês. A nossa comunidade unida, ninguém derruba. Sabia? Eu sei. Eu anotei isso com a campanha do Jim Carrey. Exatamente. A gente tem... Como é que fala? Pessoas boas com a gente. Vocês têm união. Exatamente. Isso. Certo, Amandinha. Vambora? Então amanhã, meio dia... Pode falar o convidado, não? Pode falar. É muito chique. Quem? O João Saldanha, da Era do Gelo. O diretor. Ah, o diretor. Da animação. Não tenho menor ideia. Não, o brasileiro é... O João Saldanha, pra mim, era o técnico da... Mas João Saldanha... Eu esqueci o nome. João Saldanha é o velho lá que já morreu. É o do Brasil, né? Não, ele é o cara... Foder X, da animação, Pixar. Tá, então beleza. Então vamos embora. Vamos embora. Então amanhã estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Tchau. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra chegar. Acabou mesmo. Acabou.